O vídeo mostra a ação do homem. Primeiro ele dá uma volta em frente à loja para verificar se está tudo tranquilo para o crime que ele vai cometer. Repare que debaixo do braço dele tem uma garrafa. Minutos depois, ele volta. Agora com um capacete na cabeça. Ele despeja gasolina dentro da loja de roupas e em seguida ateia fogo, colocando em risco a própria vida. As cenas foram registradas na madrugada de sábado para domingo pelas câmeras de segurança desta loja na rua Geraldo Siqueira, zona sul da cidade. Logo após o encerramento do carnaval na avenida Jatuarana, o clima de tensão tomou conta do local após um confronto entre polícia e foliões que não queriam sair de lá. Sobrou para os comerciantes da região que tiveram suas vitrines destruídas. Quando foi umas três horas ligaram, a segurança ligou, a gente tinha um tacado fogo na loja, estava com maior quebradeira danada. Aí chegou queimou lá, só que o dano foi pouco. Já teve algum prejuízo? No caso, o amigo que aproximadamente... Queimou a faixa da loja ali, a vitrine queimou também, as lojas estavam todas cheias de fumaça, sujou as roupas todinhas. Aí quem acaba custando são a gente, né, que é pessoal, ninguém que comete as coisas, eles não estão nem aí com os comerciantes nem nada. Eles têm que tomar uma providência para ver o que vai acontecer, né, o cabo esse carnaval aí ou bota mais segurança. Este empresário contabiliza os prejuízos na manhã de segunda-feira. Cerca de oito mil reais. Saque na loja, vitrines quebradas e forro. Tudo será trocado. Os vândalos tinham passado aqui, quebraram tudo, entendeu? Entraram dentro da loja, saquearam muita coisa, tentaram tocar fogo na loja Bahamas, que eu tinha visto também aqui, quebraram a sorveteria, entendeu? E um caos total. Quando eu cheguei aqui, a polícia já me abordou ali com o meu carro ali, fez eu levar uma mulher que estava passando mal no pronto-socorro. Eu falei que tinha que ver aqui minha mãe também que estava passando mal e ficou aqui ali, sabe? E eu quero saber como é que vai ficar isso aí, quem é que vai pagar meu prejuízo, né? Como é que vai ficar esse carnaval fora de época aí, que eu não sei que... Que isso aí pra mim não é carnaval, isso aí é, né? Tem que ver esses organizadores aí, o que eles vão poder fazer quanto a esses prejuízos que isso aí tem que ter organização no meio, tem que ter segurança, tem que ter tudo. Quem é que vai pagar por isso agora? Não é verdade? As imagens das câmeras serão levadas à polícia civil para investigação, para tentar identificar o vândalo. De acordo com a polícia militar, cerca de 8 mil pessoas saíram às ruas na primeira saída de bloco de carnaval, o que já era esperado. Mas mesmo assim, os policiais sentiram dificuldades na hora de dispersar a multidão. Uma dificuldade que a gente tem para o controle dessas questões, tivemos planejamento com mais de duas semanas, tivemos junto com o pessoal do bloco, se mostrou bastante proativo aí, tivemos em contato com, telefone com o Reisson, com o Reisson e com o Charles, fomos muito bem atendidos. Não tivemos problema com o bloco nesse sábado, tivemos até uma participação em conjunto com o primeiro batalhão e fomos bem atendidos, saiu no horário o bloco, fechou no final. Nós temos aí uma concentração de muitas pessoas na Avenida Jato Arana, nós já tínhamos esse conhecimento. Tivemos uma dificuldade de controle de bebida alcoólica e garrafas por parte de ambulantes, não estamos acusando os ambulantes, porém uma dificuldade do controle disso. Tivemos aproximadamente umas 7 mil a 8 mil pessoas no evento, aceitável, nós estávamos aguardando nessa casa e tivemos uma fatalidade aí com o policial militar Frederico, onde foi acometido aí de uma lesão, oriunda de um canivete, numa ocorrência que praticamente já estava no final, já havia terminado, estava no momento aí já entrando para a dispersão, por volta, próximo já das 3 horas da manhã e aconteceu então essa fatalidade. Tivemos um policial que foi lesionado com uma garrafa de vidro, próximo do globo ocular, que é o policial militar Lobo, e foi atendido no pronto-socorro, tudo e está fora de risco, mas ainda continua com alguns exames. E temos um outro, um graduado, um sargento, do qual levou uma pedrada e teve uma lesão na perna. E sabendo do risco de um local, onde acontece um evento carnavalesco, a gente fica pensativo nisso aí. E embora esteja iniciando o carnaval, a gente acaba tendo a necessidade de redobrar a questão da segurança, não só dos policiais militares, mas sim de mais pessoas. Durante o confronto, um repórter da TV Alamanda, que também trabalha para um site, foi agredido por um tenente da Companhia de Operações Especiais. Olha, no momento da ação desse tenente, até então não sabia o nome dele, mas felizmente agiu dessa maneira aí, mesmo sabendo que eu era repórter, eu me identifiquei, antes mesmo dele pegar a minha câmera, eu estava registrando o momento que os vandalistas estavam jogando pedaços de pedra, pau para cima deles, e eles estavam revidando a tiros de borracha e também bombas de efeito moral para poder conter a multidão. E logo após isso, alguns minutos, eu realmente fazendo a imagem, como jornalista, eu tenho que fazer, mesmo eu não estando a trabalho, mas é um fato que está acontecendo, eu tenho que registrar. Ele chegou com a viatura dele e ele passou algumas coordenadas para os policiais e sorrindo ainda, ironicamente, não sei do que, que era uma situação séria. E quando ele me viu, que eu tinha me aproximado do pilotão da Força Tática do 1º Batalhão que estava fazendo uma barreira, ele veio para cima de mim, eu pensei que ele fosse para falar alguma coisa, mas não, já chegou, meteu a mão no meu celular, me xingou, me deu três socos na costela, quando eu pedi meu celular, mesmo falando que eu era jornalista, que eu era repórter, ele me deu mais um chute e só não me agrediu mais por intervenção de um sargento da Polícia Militar, o sargento Josias, que é do 1º. Ele mandou, o tenente parou, pedisse que o tenente parasse, que eu era jornalista realmente, que eu era repórter do comando policial, mas infelizmente ele não marcou, me xingou ainda e disse por que eu estaria filmando aquilo. Eu falei, cara, eu sou jornalista, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Mas aí o sargento, eu falei, sargento, tem como o senhor pegar o meu celular? Que eu tenho que trabalhar. Aí o sargento foi lá, conversou com ele, não sei o que eles falaram, e o sargento me deu o celular, vi que estavam faltando imagens no meu celular, só estavam as últimas imagens, ou seja, ele apagou as primeiras imagens, mas o momento que ele teria me atacado não apagou. E aí o sargento foi lá e o sargento foi lá. Obrigado.